oi tia, oi tia, oi tia, cadê o dentão, atiu, se você não acha que dá de manhã pra quem que eu olho pro meu, isso vai tocando com a boca, ai tocando com a boca, ui ui, toma, 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 ó bubu, nossa fica com a cara, ou você fica falando, ai, oi tia, asso, 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 dá a comer mesmo, an Nasıl? Olha lá! É ela! Olha! Olha o Bubu! Olha o Bubu! Olha asata-sata. É a comida são? É bom. O salinho, cut. Abusarinho. Abusarinho, cut. Abusarinho. Abusarinho. Olha récord. Cuit, pisarinho? Cuit. Abusarinho. Abusarinho. Xiu, xiu, xiu. Tira essa boca, meu homens. Ai. Quer deu o bubu? Abusarinho... Tudo vai na boca. accredição. Fala assim ó, da da. Da 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 da. Alô, é fai. 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 Ah, bumbum. Ah, a boboa. Ah! Oh bubu! Uh! Oh! Putain! 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 Uh! Putain! Bubu! Putain! O que é isso? o que foi? o que é isso? é mole tá boa ali tá mais forte a tiget também como é dor que lindo nossa vai ter já dorme toma tá pepeta toma engraçado quando ele repara que ele tá em mão e ele fica assim ele cai assim não olha a boca tem mese devine do por eficiativo saurina olha a boca 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 Tem que gritar, tem que gritar Tem que gritar, ele não grita Ah, não vai gritar Téo, fala assim ó Dá, 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 dá Ele fala toda hora Faz bubú então, faz Faz bubú Acabá, você vem aí, né? Ih, sai grito, não? Ah, ah, ah Faz bubú Ah, bubú Ah, bubú Dá, dá, dá Vai, dá, dá Dá, dá, dá Dá, dá, dá Tá A flor que tá balavando, ele tá encantado É Serviço da vovó Tchau 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 Tchau